Os cuidados com o ministério. É um prazer muito grande estar junto com você na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E neste dia nós vamos estar abordando a 2ª Epístola de Paulo a Timóteo. Essa é a última carta pastoral escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente na prisão em Roma, aguardando para ser executado. O texto-áureo do nosso estudo é 2ª Timóteo capítulo 2, versículo de número 22. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em 2ª Timóteo 2, 22, que diz assim. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graça pelo teu amor, te damos graça, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Fala aos nossos corações pela tua palavra neste dia. E que todos aqueles que sejam alcançados pela mensagem proclamada aqui, possam encontrar razão para te seguir fielmente. Que estejamos deixando de lado todo o medo, toda a covardia e possamos olhar para Cristo como o nosso alvo. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, numa carta paulina falando sobre ministério, porque Paulo está escrevendo a um jovem pastor. E quando eu começo a caminhar na carta do apóstolo Paulo, primeiro ele está preso, provavelmente em Roma. Então, essa é a terceira e última carta pastoral. Ele escreveu primeiro a Timóteo, depois ele escreveu Tito e, por fim, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. É uma carta que traz sentimento. Afinal de contas, Paulo, além de estar na prisão, muitos daqueles que o seguiram, muitos daqueles que o receberam em suas casas, o abandonaram. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente vai vivenciar tudo isso? Primeiro, mesmo passando momentos de prisão, mesmo sabendo que seria executado, mesmo sabendo que a dor estava nele, não só a dor física, mas também o aspecto emocional de tudo isso. Mas Paulo não deixa de lado a visão da autoridade de Deus, dada a ele como apóstolo. Tanto que o primeiro versículo do capítulo primeiro diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo, quando a gente fala de ministério, e eu quero também te chamar a sua atenção, a visão do ministério cristão. Todos nós temos um ministério. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. Todos nós temos os dons do Espírito Santo e recebemos o dom do Espírito Santo. Então, vamos observar que tudo aquilo que Paulo está falando a um jovem pastor, também está falando a cada um de nós. Porque é nossa função estarmos proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. É nossa missão anunciarmos a grandeza de Deus, principalmente nesse mundo em que estamos vivendo. Então, quando a gente começa a caminhar, a gente olha primeiro para a situação em que Paulo se encontra, mas aí eu também olho para o jovem Timóteo que foi evangelizado, que foi cuidado, que foi discipulado por Paulo. E agora nós vamos pegar essas últimas instruções, essas observações, para que essas observações também estejam na nossa vida. Primeiro, Paulo no versículo 6 do capítulo primeiro diz, Paulo está insistindo ao seu jovem discípulo a manter aceso, sempre aceso o dom de Deus que está na sua vida. Em segundo lugar, eu também quero enfatizar a você a necessidade de equilíbrio. É tão interessante que Paulo usa a palavra covardia, que é uma atitude negativa. Ele poderia ter dito assim, Deus tem nos dado um espírito de coragem. Mas ele fala do aspecto negativo, porque diante das circunstâncias pelas quais nós muitas vezes estamos passando, nós nos acovardamos. E pelo Evangelho, no amor ao Evangelho e com moderação, nós precisamos continuar enfrentando o mal e anunciando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Terceiro lugar, primeiro lugar, reaviva o dom que está em você, o dom de Deus. Em segundo lugar, deixe de lado a covardia, mas no poder do amor e de moderação, você esteja então fazendo a obra do Senhor. Em terceiro lugar, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha da missão que você recebeu. Não tenha visão de ter um amigo preso por causa do Evangelho, que era o caso de Paulo. Os outros o abandonaram, os outros se acovardaram, porque Paulo estava preso, com medo talvez também de serem aprisionados, com medo da perseguição, com medo do martírio. Nós não podemos ter medo. E quando Paulo está dando essa instrução sobre os cuidados com o ministério, ele está dizendo que o ministério também não é seu, o ministério é de Deus, que Deus está confiando a você. E se Deus está confiando a você, faça bom uso do ministério que o Senhor confiou a você, a sua vida. Continuando ainda, nós temos que olhar que há uma necessidade muito grande que nós estejamos caminhando com o Senhor e olhando para os bons testemunhos. Como pastor, como ministério, nós temos que cuidar de pessoas. O ministério da igreja é cuidar de gente. A igreja não é empresa, a igreja não é CNPJ. A igreja é um povo, é gente. Gente cuidando de gente, fazendo a diferença nesse mundo. E tudo isso nós estamos fazendo e nós iremos caminhando em amor. Aí nós passamos para o capítulo 2, porque Paulo está estimulando o combate na fé. E se você sofre por Cristo, não é sofrimento. Olha de forma diferente. E aí então, quando nós começamos ali no verso 3, Paulo usa três analogias. A primeira, participa do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo. E quando a gente olha para o soldado, o soldado é fiel ao seu chamado e está ocupado atentamente nele. O soldado em serviço não se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que deu a missão para ele. Como muitos sabem, eu sou militar. Fui militar 30 anos e nós temos uma máxima. O militar nunca deixa de ser militar. Estou na reserva há 11 anos. Missão dada, missão cumprida. É assim que é a máxima que nós temos ali. Missão dada, missão cumprida. Nós temos uma ordem dada pelo nosso general que é Cristo. Nós temos uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, que é de fazermos discípulos, que é cuidarmos de pessoas, que é sermos exemplos neste mundo. E o que nós estamos fazendo? Estamos sendo bons soldados ou estamos extremamente ocupados com os negócios desta vida, que não temos tempo para cumprir a missão, a missão que recebemos do Senhor. O outro exemplo que o apóstolo Paulo usa está no verso 5 do capítulo 2, que ele diz assim. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, existem regras. Primeiro, eu sou um bom soldado. Agora, eu sou um excelente atleta. Eu preciso lutar segundo as regras. Eu preciso ser disciplinado. Quando a gente está observando a Olimpíada, quando a gente agora está assistindo a Copa do Mundo de Futebol, nós entendemos que existem regras e quem não obedece as regras será penalizado. Então, que sejamos disciplinados naquilo que estamos fazendo. Como agricultor, o apóstolo Paulo diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, após plantar e acompanhar com paciência, tem o benefício na colheita dos primeiros frutos. Olha só, dentro de uma visão ministerial, nós temos três funções. Soldado, atleta e lavrador. E aí, no seu ministério, seja soldado de Cristo no cumprimento da missão. No seu ministério, seja disciplinado observando quais são as regras que a Palavra de Deus nos apresenta. No ministério de Cristo, seja o lavrador, paciente, esperando os primeiros frutos e participando dele. Eu digo que quando a gente participa dos primeiros frutos, e agora falando da perspectiva espiritual, nós sentimos a alegria, nós sentimos o prazer de termos filhos na fé e continuarmos discipulando os nossos filhos na fé. Então, a gente vai vendo tudo isso, e aí o apóstolo Paulo, então, continua nos ensinando a respeito de como devemos nos portar nesse mundo. Como devemos caminhar, como tem sido a chamada de Deus para cada um de nós. Mas, primeiro, nós estamos cercados de falsas doutrinas. Do versículo 14 até o versículo 26, o apóstolo Paulo está enfatizando isso. E no verso 15, ele diz assim, Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a Palavra da Verdade. Palavra da Verdade, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, 66 livros, Antigo e Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E a gente pode estar manuseando bem essa palavra. A Bíblia, ela só tem poder no momento em que você lê, você escuta aquilo que Deus está dizendo ao teu coração, e começa a aplicar essas palavras na sua vida. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós nos envergonhamos, ou podemos ser envergonhados, porque não sabemos aquilo que Deus está falando. E Deus já falou, através dos profetas, Deus já nos falou, e continua nos falando pela sua palavra. Então, apresente-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a Palavra de Deus. Paulo ainda enfatiza que no meio dessa confusão doutrinária, e no nosso tempo não é diferente do tempo de Paulo, nós estamos em uma confusão tremenda, pessoas ensinando coisas que não estão na Palavra de Deus, pessoas exigindo coisas que não fazem parte da Palavra de Deus. A religiosidade está se tornando muito maior do que uma visão de vida cristã. Então, ele diz, evita, evita falatórios inúteis e profanos, evita ficar discutindo aquilo que não vai te acrescentar nada. Evita aquilo que não acrescenta nada à sua vida, e nem na vida das pessoas que estão à sua volta. E aí, quando a gente continua pensando, eu olho para a Palavra de Deus, e eu me emociono só de ver a maneira como tudo isso é prático, ou sem se tornado prática, ainda nos nossos dias. Se você tem um ministério, se você é cristão, você não pode concordar ou aceitar a injustiça. que sejamos instrumento de justiça, que possamos estar proclamando a justiça em amor, que haja igualdade, Deus não faz acepção de pessoas, que haja igualdade no meio do povo de Deus, e que estejamos olhando para aqueles que estão perdidos com misericórdia, com amor, que sejamos utensílios de ouro e de prata, e não de madeira e de barro, porque Deus tem nos honrado com o seu Santo Espírito, fazendo parte de nossas vidas. E aí, então, quando eu continuo olhando para tudo isso, existem coisas que precisamos fugir. paixões da mocidade, e aí, quando ele usa esse termo, paixões da mocidade, ele está falando das coisas que muitas vezes, sem maturidade, nos atraiam, ou nos levavam ao encontro do pecado. Eu poderia dizer, foge da vida pecaminosa. E aí ele vai dizendo, segue a justiça, e o Senhor é a justiça nossa. O que é justo, a gente precisa lutar por justiça. Vivencie uma experiência de fé. Estamos muito racionais nesse tempo. Nós estamos sendo muito objetivos nesse tempo. E a experiência com Deus é uma experiência de fé. Como o autor de Hebreus diz, é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas daquelas que se espera. Segue o amor. Amor, eu tenho enfatizado que não é sentimento, são ações, são atitudes. Leia a carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, e você vai ver que o amor são ações. Ações do doar-se, ações de se colocar no lugar do outro. Então, precisamos de um mundo que vivencie mais amor. Precisamos ser a igreja reconhecida como a igreja do amor, como a comunidade do amor. E a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Quando a gente fala de paz, a gente fala primeiro de um sentimento interior. Você pode estar no meio de uma tempestade, mas está em paz. Você pode estar no meio de uma tribulação, no meio de uma multidão, mas você consigo mesmo, você pode estar em paz. Mas o que a Bíblia diz é que nós precisamos estar em paz com aqueles que invocam o Senhor. Então, não permita dissensão na igreja, não permita que nada que afaste as pessoas do Senhor seja vivido na sua experiência como igreja do Senhor. E aí, a gente vai aprendendo que quando nós olhamos para toda essa introdução do cuidado que precisamos ter com o ministério, nós somos chamados à atenção a vivermos uma experiência diária com o Senhor. E nessa experiência diária, o pastor como soldado, você como soldado, você vai estar ocupado com a missão. Você como agricultor, vai estar esperando o tempo de Deus para colher dos seus frutos. Mas para você esperar o tempo de Deus, você tem que arar a terra, adubar a terra e plantar. Não adianta querer colher aquilo que você não plantou. Então, arar a terra, adubar a terra e plantar. E aí, é assim que a gente vai vivenciando a experiência de fazermos discípulo. Ou também como um atleta disciplinado, buscando fazer aquilo que o seu Senhor o manda fazer. E aí, então, quando a gente olha para tudo isso, eu quero terminar neste dia. Porque nós estamos observando aqui que Paulo, então, mostra o procedimento de alguns dos seus colaboradores. E aqui nós temos Onesífero. Desculpa, Onesíforo. E Paulo diz assim, Concede o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, quando eu vejo a ideia de amigos, nós precisamos sermos irmãos em Cristo como povo de Deus e vivenciarmos esse espírito de amizade e amizade verdadeira. Esse amigo de Paulo, chegando em Roma, o procurou solicitamente até o encontrar. Esse amigo de Paulo nunca se envergonhou das suas algemas. Esse amigo de Paulo, mesmo sabendo os momentos difíceis que estavam vivendo, estava ao seu lado, dando ânimo. Se você precisa de ânimo, ora ao Senhor que lhe conceda amigos. Se você é amigo e sabe de alguém que está precisando ser animado, anime essa pessoa. Porque nós precisamos cuidar do ministério, do ministério do Senhor que Ele confiou a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e abençoe ricamente porque a sua palavra é viva e eficaz. E que nós sejamos aqueles obreiros que não se envergonham, que manuseiam bem a palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai de amor, por esse momento. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. e que a Tua misericórdia, a Tua grande misericórdia esteja sobre nós. Que estejamos olhando para o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós e possamos fazer um excelente uso dos dons que o Senhor nos tem concedido. Que não busquemos proveito pessoal, mas que toda honra e toda glória seja dada tão somente a Ti. Porque é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que estamos aqui reunidos, falando do Teu amor, falando de tudo aquilo a Deus que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Amém. Fica com Deus um restante de dia muito abençoado para você, a sua família e que possamos caminhar com alegria vivendo a experiência do ministério que o Senhor nos tem confiado. E leia a Bíblia 2ª carta de Paulo Oshimóteo capítulo 1º e capítulo 2. E vamos caminhar como soldados de Cristo, como atletas que saem vencedores porque são disciplinados e como lavrador que prepara a terra, aduba a terra, rega a terra, planta e aguarda o tempo próprio para a colheita. Um abraço a todos.